Oi gurias e gurias, tudo bom? Com esses dias em casa a gente fica procurando o que fazer, né? Então no meu caso eu procuro maquiagem, fazer maquiagem, fico ali procurando inspirações e depois eu venho aqui para esse meu cantinho, que tá muito apertadinho, mas tem que ser assim, porque como tá todo mundo em casa, eu não restringo ninguém de entrar no quarto, tá? E consigo fazer o que eu quero fazer nesse espaço curtinho, pequenininho, espero que vocês gostem. Vamos lá, eu vou fazer o rosto, a pele do rosto vai ser uma só, tanto o iluminador quanto o batom, contorno vai ser um só, mas os olhos eu vou fazer diferente, vou fazer um diferente do outro, tá bom? Eu quero muito conversar com vocês enquanto eu tô fazendo, tá? Eu vou fazer isso, mas ó, o barulho na rua tá bem intenso, tá? Ele tá, tem cachorro, tem carro, então tem muita coisa, mas mesmo assim vou continuar falando com vocês, se eu ver na hora da edição que não, aí eu coloco uma musiquinha e converso com vocês no final, tá bom? Mas tudo vai depender. Vamos lá, enquanto está tudo bem quietinho. Agora nos meus lábios eu estou com o Jelly Kiss da Avon, esse aqui é o Magnolie, tá? E no meu rosto já lavei com sabonete facial, passei ácido hialurônico e o soft, o creme soft da Nivea. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou passar no meu olho batom líquido mate, isso, batom líquido mate, acho que eu nunca trouxe esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Então eu vou começar assim. Claro que eu vou trazer mais pro tom rosa, que é o que eu fico mais confortável, ou pro tom mais roxinho, tá? Eu separei três batons da Avon Mark, tá? Aqui são as três cores. Eu separei o fúcsia, que é esse aqui, tá? Eu não tenho rosa, não tenho pink. Se eu tivesse o pink eu ia fazer com o pink, com certeza, mas eu não tenho, então eu vou fazer com o fúcsia, que eu amo. E vou fazer com o vinho também. E eu vou deixar aqui do meu ladinho a cor lilás, se eu precisar. Nessa que eu testei em casa, eu usei lilás, tá? Mas eu não sei se eu vou usar ele ainda. Eu até perguntei pra vocês lá no Instagram, num stories bem rapidinho, se vocês queriam a make que eu tava testando naquela hora, e vocês, a maioria ganhou, a maioria disse que sim, tá? Então por isso que eu estou trazendo hoje. Mas aí eu aproveitei, em vez de fazer os dois olhos igual, eu vou fazer um de cada um pra vocês terem mais de uma opção, tá bom? Na hora da foto vai ficar legal, porque daí eu posso colocar o cabelo, tudo vai ficar bem legal. Espero muito que vocês gostem. Já vou pedir pra vocês no começo do vídeo, se vocês gostam, não esqueçam do meu like, ele é muito importante. Compartilha esse vídeo, deixa um comentário pra mim, assim que eu conseguir, eu respondo. Geralmente eu tô postando vídeo, eu fico ali uma meia hora e fico respondendo os primeiros comentários, daí depois eu respondo quando eu for postar o próximo vídeo, tá, gurias? Mas eu sempre respondo todas vocês, tá? Então não esqueçam de escrever, não esqueçam de assinar o sininho, não esqueçam de não pular os anúncios, porque nos ajuda muito, tá bom? Não fiquem pulando o vídeo, porque de repente tem algum detalhe que vocês vão perguntar e tá no vídeo. E aí como vocês querem ver o resultado muito rápido, vocês ficam pulando, e aí às vezes eu respondi aquilo que vocês me perguntam nos comentários, tá? Vamos lá começar essa make. Então como eu vou usar glitter, eu não vou fazer a pele agora, eu vou fazer a pele só depois, tá? Eu vou usar só aqui assim, ó, bem pertinho da sobrancelha, não vou fazer a sobrancelha ainda, mas eu vou usar bem pertinho da sobrancelha um corretivo da Natura Aquarela, esse aqui é o antigo, tá? E é o castanho 03, que ele é bem próximo da minha cor de pele. Eu vou usar ele aqui. Eu gosto de usar corretivo pra fixar mesmo a sombra, mas como a gente vai usar batom, eu não preciso de corretivo na minha pálpebra. Então a minha pálpebra vai ficar sem nada, e a gente vai passar o corretivo só bem pertinho da sobrancelha pra poder dar acabamento depois, ficar bonitinho. Eu vou começar então com o fúcsia e o vinho. Tô bem preparada aqui porque as coisas estão bem pertinho de mim, mas estão no chão. O fúcsia e o vinho. Vamos começar. Eu vou abrir eles, ó, e eu vou colocar assim, ó, do fúcsia. Eu acho que eu vou puxar vocês, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Então, aqui eu coloquei dois pontinhos do fúcsia, e aqui eu vou botar um pontinho no meio e um pontinho no final do vinho. E aqui eu tenho um pincelzinho que ele é assim, ó, ele é firmezinho, ó, tá? Ó, bem firmezinho, tá? E aí eu vou vir, é... Ui! Eu vou vir batendo essas duas cores aqui, ó. Misturando elas. E deixando essa cor... Somente na pálpebra móvel, ó. Tá? Ó, eu vou deixar aqui só na pálpebra móvel. Aí a gente aproveita e dá uma esfumadinha nessa cor. Sobe um pouquinho. Tá? Tá? O bom que, nossa, como esfuma legal isso. Batom esfuma muito bem. Ele seca no olho, o batom seca. Fica bem sequinho, tá? Aí é onde entrou depois o lilás, tá, gurias? Porque eu achei que ficou muito claro aqui, daí eu fiz assim, ó, o lilás, um pouquinho. E vim dando batidinhas com o mesmo pincel, ó. Dá batidinhas e arrastadinha pra pálpebra... Pálpebra... O que que eu fiz agora? Olha como é fácil fazer, né? Eu achei que eu poderia acrescentar cor aqui, tá? E aí o que que eu fiz? Eu peguei essa palitinha da Ruby Rose, tá? Que é a nova, a nova que saiu recentemente. E peguei essa cor aqui, ó. Tá? Com o mesmo pincel, eu pego essa cor e eu vou assentando essa cor no meu olho, ó. Só coloca, aperta, pega ela ali e aperta no olho. Deixa a cor do olho bem intensa, a cor da pálpebra, ó. Tá? Ui, bati em vocês. Ó, depois que tu deixou bem intensa aqui, ó, que não tem nem um buraquinho, nem uma falhinha, aí tu vem com o próprio pincel e vem esfumando a bordinha aqui, ó. Ó, aqui a gente pode fazer bolinha pra não fugir muito. Eu sempre faço puxadinho, mas esse aqui eu vou fazer assim, em bolinha, ó. Olha como a cor ficou super intacta na pálpebra toda e aqui a gente conseguiu esfumar e ficou super bonito, ó. O esfumado ficou super bonito. Olha que coisa mais linda, gurias. E muito prático, vocês estão vendo que o olho ficou muito prático? Ó, é isso aqui, tá? Mesmo o pincel vai esfumando devagarinho, com calma. Vai subindo um pouquinho pra ele fazer um degradê bonito. Ó, tá? Aqui em cima, bem pertinho da sobrancelha, pra deixar esse degradê bem bonitinho, pra deixar ele bem esfumadinho na bordinha, o que que eu tô acostumando a fazer? Eu tô pegando um pincel com pó mais claro e eu venho esfumando perto da sobrancelha. É isso que eu vou fazer, tá? Parece que tu ficou horas ali esfumando, ó. Tá? Mas não é. É a ajuda do pó. Pode vir aqui, ó, faz toda essa bordinha com pó, um pó mais clarinho. Aí vai ficar bem bonito. Ó, tá? Assim. Faz em tudo. Olha como dá outra aparência pro finalzinho, pras bordinhas, ó. Vem tudo aqui, tu vem com um pózinho. Tu vem esfumando. Tem que ter paciência, não adianta. Ó, o bom é que com o batom fica tudo rápido e tu pode demorar um pouquinho nessa partezinha aqui, tá? Então, o olho é isso aqui. Olha como fica bonito, tá? E agora, eu vou colocar o glitter da mesma paleta da Ruby Rose. Tá? Usei essa cor e vou pegar esse glitter aqui. Não vou colocar nada na minha pálpebra. Vou colocar direto o glitter. Ó, eu vou colocar o glitter devagar, pra não cair muito na minha pele. Ó. Olha que bonito. Olha. Olha que efeito lindo. Olha que olho lindo, gurias. Com batom. Tá? E selei, né, no caso, com a corzinha da sombra, que intensificou muito a cor. Coloco esse glitter bem pertinho aqui, ó, dos cílios, tá? E vai subindo. Que daí, a maior parte dos cílios vai ficar... A maior parte do glitter vai ficar perto dos cílios. E parece que ele vai dando uma esfumadinha, mas não precisa colocar o pincel aqui. Ó. Tá? É isso aqui. E assim, a gente termina esse olho aqui, tá? A parte de baixo, a gente só vai terminar depois que eu fizer a pele. Então, esse olho é isso aqui. A gente vai pro próximo olho, pra gente poder concluir essa etapa da maquiagem. Eu quis fazer assim, bem diferente. Que é tipo um jeito que quando eu tô em casa, eu tô treinando, é assim que eu treino, tá? Eu faço um olho, depois o outro olho. Eu peguei o batom fúcsia, tá? Peguei o batom fúcsia. E com esse batom aqui, eu vou colocar ele em toda a minha pálpebra. Ó. Esse batom, ele é sequinho, tá? Ele é mais grossinho. Ele não... Ele é um batom líquido, mas ele não é um líquido fino. Ele é um líquido grosso, tá? Então, ele é perfeito pra esse tipo de coisa aqui. Tá? Ó. Vou dando bate. E o ventilador tá ligado aqui. Então, assim, ó. Tá ajudando a secar muito rápido. Porque aquele dia eu não fiz isso. Mas agora... Agora eu vi que na frente do ventilador, ele deu uma secadinha mais rápido. Aquele dia não tinha acontecido isso. Ó. Esse aqui, eu vou fazer como eu gosto. Ele mais puxadinho. Eu gosto do meu olho mais puxadinho, as sombras, tá? Ó. Aí, agora eu vou fazer uma segunda camada. Só que eu vou desligar o meu ventilador, porque ele tá secando muito rápido o meu olho. Ó. Eu vou fazer uma segunda camada. Mesma coisa. Vou vir dando batidinhas. Ó. Batidinhas com ele. E dando uma esfumadinha já. Nesse olho, eu vou fazer ele mais puxadinho. Tá? Ó. Antes mesmo que esse batom dê uma secadinha, eu vou pegar uma sombra. Vocês desculpem toda hora que tá saindo, tá, gurias? Eu vou pegar essa sombra aqui. Esse quartetinho da Ludurana. E vou pegar esse tom de rosa aqui. Com o mesmo pincel. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro olho. Eu vou colocar essa sombra aqui, ó. Tá? Ó. Vou colocando a sombra aqui. Em toda... A minha pálpebra móvel. Não vou subir, tá? Só na pálpebra móvel. Com o mesmo pincel, agora eu começo a esfumar a bordinha. Ó. Dou uma puxadinha. Com o mesmo pincel que tá sujinho de sombra. Eu dou a esfumadinha. Ó. A sombra ficou super intensa. Ó. Linda. Não ficou manchada. Vocês viram que não manchou o olho? Ó. Não manchou o olho. Esse aqui também não. Nenhum dos dois, ó. Vou baixar os olhos pra vocês verem. Olha aqui que coisa linda. Tá? Deu a esfumadinha aquela. O que a gente vai vir fazer? Vai pegar o pozinho. E vai vir esfumando, então, aqui. Pra ficar mais suave, tá? Olha. Olha como fica mais leve. Parece que tu ficou... Olha essa aqui esfumando, né? Ó. Tá. Ó. E nesse olho aqui, eu vou me arriscar a fazer um delineado, tá bom, gurias? Aqui eu vou fazer um delineado. É esse delineado aqui que vocês vão fazer, tá bom? Tá. Gurias, ó. Aqui estão, então, os dois olhos são diferentes, né? Óbvio, eu quis trazer isso pra vocês, essa proposta. E de... Como eu treino os meus olhos, então, eu queria mostrar pra vocês. Eu treinei esses dois olhos em casa, né? E quis trazer pra vocês. Agora, a parte de baixo, o que que eu vou fazer? Nesse aqui que eu coloquei o glitter, eu vou usar a mesma cor, que seria essa aqui, na parte de baixo. Tá? Tá com base. Peguei um pincelzinho e, ó. Pincelzinho bem pequenininho. Ó, tá? E vou, opa, aos pouquinhos, colocando essa cor aqui. E no outro, que é rosa, a mesma coisa. Eu vou colocar rosa. Vou pegar o mesmo rosa que eu usei ali, que é da paletinha da Ludorana, esse aqui, com um pincelzinho pequenininho. Aqui, ó, quando eu fui fazer o gatinho, eu dei uma puxadinha com o delineador preto na parte de baixo, tá? E aí, ó. Ó. É isso aqui. Ó, tá? Eu vou colocar os cílios postiço, vou colocar o iluminador e já volto pra gente conversar sobre essa make. Ó. 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 Então, gurias, essa foi a maquiagem de hoje. Eu quis mostrar pra vocês, em vez de ser um vídeo pra cada maquiagem, eu quis fazer, então, um olho diferente do outro. Eu vou deixar a foto lá no Instagram pra vocês analisarem bem. E eu vou, então, dizer o que eu usei aqui no meu rosto, tá? Eu usei a base Matte Real da Avon na cor Beige Escuro, tá? O batom que eu tô usando é o batom laqueado na cor Nude 2C. Não tem mais, infelizmente, gurias, mas eu amo esse efeito mais molhadinho. Vocês podem colocar um batom nude, botar um gloss por cima. Esse tem um fundinho levemente coralzinho. Eu acho que ficou bonito, tá? Pra minha sobrancelha, eu tô usando a pastinha da marca Antiga, tá? Da tampinha branca. A minha cor é castanho escuro, se eu não me engano. E aí, dentro da linha d'água, eu ia colocar preto. Mas aí, eu resolvi colocar o rosa na linha d'água, no lado que eu fiz o rosa. E esse aqui, no lado que eu fiz esse outro. Então, em vez de colocar tudo preto, eu coloquei a mesma cor, tá? Também achei que ficou legal. Eu acho que tu vai testando e vai vendo o que fica melhor pra ti, tá? Eu gostei muito dos dois, tá? Poderia ser preto? Poderia. Fica mais dramático, tá? E aí, como iluminador, tanto de um lado quanto do outro, eu usei a palitinha da Ruby Rose. E usei esse iluminador que ele tem o tonzinho um pouco mais rosado, ó. Eu usei abaixo da sobrancelha, eu usei no cantinho da lágrima também e usei pra iluminar todo o meu rosto, tá bom? De contorno, eu usei também uma palitinha da Ruby Rose, que é essa aqui, ó. E aí, eu usei esse contorno do meio aqui, ó. Eu comecei bem na raiz do cabelo e trouxe só um pouquinho do contorno pra frente, contornei todo o rosto, tá? Gurias, eu espero muito que vocês aproveitem esse vídeo, que vocês gostem desse vídeo. Eu quis trazer essas maquiagens que eu testo mesmo em casa, eu vejo alguma coisa, uma inspiração, uma foto que eu gosto muito, eu corro pro espelho e eu testo. Na maioria das vezes eu faço um em cada olho e foi o que eu quis trazer aqui pra vocês. Duas opções no mesmo vídeo, fiz um em cada lado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra mim é novidade fazer a maquiagem com batom, mas eu vou explorar mais esse mundo, porque a gente tem muita cores, infinita cores. E a gente pode usar como base de sombra, intensificar a sombra, tu gosta muito daquela sombra, ela não é pigmentada, ela não dura no olho. Coloca um batonzinho como base daquela tua sombra que tu gosta bastante, que eu acho que tu vai ficar satisfeita, tá? É ótimo pra gente usar aquela palitinha que tu não gostou porque ela não tem pigmentação. Ai, Tati, mas é a que eu gosto, ela é verde, mas é a que eu gosto, ela é amarela. Vamos misturar, vamos ver as cores primárias, vamos ver, vamos chegar nessas cores aí, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.